E veja só, cortina pronta de poliéteres tabumpado, é tamanho 2,80 por 3, todas as cores, o preço certo seria 30 e 4. O grande do sul, eu quero que recebam com carinho Teixeirinha, meu irmão. A cascada de água fria, correntosa noite e dia, por dentro da verde mata. O ser espelho abraça o seu violão, canta mais bela canção, pra amada em serenata. A moça linda, que chamamos de dozela, a mais pura janela se retrata. Conhece o caí da madrugada, o rompe da alvorada, quando o dia vem gladiando. Que lindo ver, uma manhã de sereno, o sol beijando o terreno. E a vaga desta cidade loucura, onde a própria criatura não sabe se está vivendo. Vai conhecer a beleza natural, como é lindo e divinal, vou viver com a natureza. Pra dizer mais, nessa minha melodia, vou me casar com a cabocla sem pintura. Com nossa terra, nossa gente, a presença de Teixeirinha, o seu novo MP, o seu novo... A doçura dos teus beijos, busquei o teu olhar, a luz para o meu caminho. É no teu lindo corpo, aonde eu mato os meus desejos. Mas eu preciso agora, me duvidar sozinho. A tua indiferença, te comprova a cada dia. Parece que há um intruso, destruindo o nosso amor. Se for isso que eu penso, meu Deus, Virgem Maria. E atua-te aí no céu, que eu vou morrer de dor. Não quero o meu amor, o teu conforrecer. Se eu por te morrer, não quero te culpar. Só quero o meu amor, que não me diga a Deus. Siga os caminhos, Deus, pra não me ver chorar. Só quero o meu amor, que não me diga a Deus. Não diga, invadir o teu coração. Aquela serenheira, irmão, será minha saudade. Se queres, e juro por Jesus, me douta a pena. Obrigado pela presença, querido Afonso. Número um em Porto Alegre. E lá do Rio Grande do Rio, que é até 100%. Lá entra rachando 11 horas e, meu Deus do céu, atravessa meio-dia dentro, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Prazer. Eu que em todo o meu passado vivia também